Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão assistindo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas então ao site do nosso primeiro congresso de inovação em segurança alimentar e nutricional. Meu nome é Voltaire Santana, eu estou esse ano como presidente do primeiro CISAM e estou fazendo esse vídeo então para desejar as boas-vindas a vocês, ao nosso site que foi criado com bastante carinho, com bastante atenção, para que vocês tenham todas as informações pré-evento, durante o evento e pós o evento. Estou nesse vídeo aqui então mostrando ao lado das minhas super colegas que fazem parte da comissão organizadora. Então, da esquerda para a direita, a professora Bruna Bento, a professora Júnia Capua, da Universidade Caxias do Sul, a professora Eléia Rigi, eu, Voltaire Santana, a professora Rosiele Lapo Padilha, a professora Juliana Mello e Silva. E esse grupo então, ele compõe um dos principais objetivos da criação desse evento, um dos objetivos iniciais que era agregar os cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UERGS em uma atividade que conseguisse agrupar professores, alunos e funcionários dentro de uma temática em comum, com essa visão de aumentar a nossa visibilidade e aumentar a nossa interação. O primeiro Cisã, então, ele começa hoje, dia 26 de setembro de 2023, e nós vamos até sexta passando por diversos palestrantes que, particularmente, nós estamos enormemente felizes de contar com a presença deles. Então, no primeiro dia, nós vamos contar com a presença da doutora Marília Nutt, da Embrapa, falando do superprojeto sobre biofortificação de alimentos, um projeto que está fazendo 20 anos. É uma das sínteses do que a gente acredita de inovação com vistas à segurança alimentar. Também do doutor Rafael, da FAO, falando do papel da FAO na agricultura e na alimentação, que tem diversos aspectos de inovação, sempre com vistas à segurança alimentar. No segundo dia, então, nós temos o prazer de receber a professora Alice, do ERES, de Cabo Verde, então, falando de políticas públicas para a segurança alimentar no país onde ela reside. No terceiro dia, então, nós temos o prazer de contar com o nosso colega da Unidade de Porto Alegre, o professor doutor Fernando Almeida Santos, falando sobre o caldo de cana. Ele tem uma expertise muito grande sobre caldo de cana em aspectos de desenvolvimento de produtos, de qualidade, e vai trazer um pouco da sua experiência aqui com a gente. E também, né, um super convidado, o Rafael, da empresa Tensei, falando sobre inovação na culinária vegana. E, para fechar, então, com chave de ouro, né, então, na sexta-feira, nós temos nossa querida colega, também, a professora Eliane Biando, falando um pouco de inovação e qualidade da sociobiodiversidade dentro do contexto da segurança alimentar. E também, uma querida convidada, então, a Daphne, falando sobre desenvolvimento de... os desafios para o desenvolvimento e qualidade de produtos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Os vídeos, eles ficarão disponíveis por cerca de duas semanas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente. Ficaremos muito felizes de compartilhar e tirar as dúvidas de vocês. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, eu, então, como na presidência do evento, do início ao evento, né, e também em nome da professora Eliane, então, que é coordenadora dessa ação de extensão. Então, iniciamos hoje o nosso evento. Muito obrigado. Nos vemos por aí.